E aqui eu tenho extrato de tomate e um creme de leite e também tenho aqui o macarrão E principalmente a gente vai precisar de uma panela de pressão, senão não seria macarrão de panela de pressão, né? E gente, eu vou colocar aqui minha panela aqui no fogo, no fogão E vou mostrar pra vocês quais são os ingredientes que a gente vai usar Eu vou colocar aqui minha panela aqui no fogo Pronto, acendi E aqui, gente, eu já coloquei um pouquinho de óleo, né? Que é pra... a gente vai refogar as nossas coisas aqui Eu vou colocar primeiro a cebola e o alho, pra gente refogar A cebola e o alho A gente vai dar uma refogadazinha aqui Uma cebola e um alho Deixa eu aumentar aqui no fogo E em seguida a gente vai colocar a nossa linguiça A gente vai deixar ela dar uma douradazinha aqui Dourar um pouquinho É uma receita super fácil, gente Muito legal pra gente fazer uma janta Quando a gente tá com aquela pressa Deixa a nossa linguiça dar uma refogadazinha aqui E eu já mostro pra vocês o próximo ingrediente que a gente vai colocar Hoje eu estou aqui gravando esse vídeo pra vocês Eu já tô de folga, né? Desde o carnaval, eu já não sei trabalhar E eu vou fazer essa receitinha aqui pra vocês Agora a gente vai acrescentar o nosso tomate Acrescentei aqui Colocar um pouco de óleo, a linguiça, a cebola, o alho e o tomate Vou passar a refogadazinha aqui na nossa linguiça Em seguida a gente vai colocar o nosso chato de tomate E também o nosso creme de leite E também, gente, a gente vai colocar um pouquinho de cheirinho verde Aqui, ó, tem o coentro E tem a cebolinha E agora só falta o nosso macarrão Aqui a gente vai dar uma mexidinha Em seguida a gente vai botar a água pra cozinhar o nosso macarrão Deixa eu ter minha água Deixa eu ter minha água Deixa eu ter cuidado, gente, pra não exagerar na água Não pode ser muita água Só apenas três minutinhos Três minutinhos Esse nosso macarrão, ele tá pronto A gente coloca aproximadamente um litro de água Ou menos coisa pouca Aqui cobriu o macarrão A gente colocou a água Cobriu o macarrão Já é o suficiente Pronto Aqui, gente, quando essa água for ver Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão colocar Fechar a panela aqui pra cima de vocês E vão esperar três minutinhos Três minutinhos O nosso macarrão tá pronto E eu volto pra mostrar pra vocês Como ele fica Eu já tirei a pressão aqui da minha panela Já desliguei o fogo E agora a gente vai somente Acrescentar o queijo Com o fogo mesmo desligado A gente vamos acrescentar o nosso queijo E com o fogo mesmo desligado Ele vai derreter Só acrescentar o nosso queijo E você sempre coloca um pouquinho de sal Coloquei agora Quando desliguei a pressão Coloquei um pouquinho de sal Não muito Porque a linguiça já tem o sal dela, né Aí vocês colocam Aqui, ó Vai mexendo Até o nosso queijo derreter Porque ele já tá bastante quente aqui E ele derrete mesmo O fogo desligado Prontinho Derretido aqui o nosso queijo Vou colocar aqui num prato Pra gente ver como ficou Vocês podem Vocês podem Olha aqui o que, gente Como fica A gente pode tá decorando Com um pouquinho de cebolinha Que eu entro Do jeito que vocês Preferirem, né A gente bem gosta De um queijinho ralado também, né Também fica legal Então foi essa, gente A receita de hoje Fica muito boa Espero que vocês Ó, fica muito legal Espero que vocês tenham gostado Não vou comentar agora Porque tá muito quente Mas espero que vocês tenham gostado E não esqueçam de curtir De comentar o vídeo De se inscrever aqui no canal E foi isso, gente Tchau pra vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo